A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem Muito bem Henrique está fora Muito bem Também já não está Já não estou Então, mas Da nossa geração Áurea Da nossa geração Mais alguns que estão ali na bancada Nós sabemos o que é não ter internet E depois ter internet Aliás, a primeira coisa que eu fiz Quando tive internet Foi fazer uma pesquisa Foi pesquisar na internet Se já existia No início dos anos 90 Quando eu andava na escola Calças de ganga E já existia Eu não sei Na que a minha mãe foi arranjar Aquelas calças de bombazine Fazia barulho no meio das pernas A gente caminhava aquilo Brrr, brrr, brrr Sabe? Era horrível Não dava para ser tímido Joel ao quadro Brrr, brrr Era horrível E depois o que mais me enerva Pensando na escola O que mais me enerva É que havia coisas Que tu aprendias na escola E usavas na escola Que nunca mais aplicaste na tua vida Por exemplo Quem está aqui Que assume como eu Não ter dado nada A matemática? Muito bem Ok Estou todos aqui Uma pequena comunidade De burros assumidos Muitos ficaram com a mão para baixo A pensar Não, não Eu sei o pi Muito bem Para os que sabem o pi Segunda pergunta Quanto é que é A raiz quadrada de 25? Muito bem 5 Alguns lá em casa 5 Muito bem Está certo Terceira pergunta E que é? Alguns de vocês já usaram isto para alguma coisa Já tiveram uma situação Que vocês Ih pá, ainda bem que eu sabia a raiz quadrada de 25 Nunca aconteceu Nunca aconteceu Por exemplo Quantos de vocês já usaram Depois de sair da escola Um compasso E era importante Lembra-se Aulas devem ter Meninos Compasso para fora A professora não trouxe Não trouxeste Falta de material Vou chamar a tua mãe À escola E chegava a minha mãe Para falar com a professora Ao lado das mães Dos filhos problemáticos E o seu filho Ah, o meu filho Apareceu pela quarta vez Droga na mochila E o seu Ah, o meu Esqueceu-se do compasso A mãe do drogado O meu Nunca esqueceu do compasso Nós ganhamos tanto asco ao compasso Que tu hoje em dia Queres fazer uma circunferência E vais buscar o compasso Não, vais buscar um copo Claro É pá, queria um círculo maior Vamos buscar o compasso Não, vamos buscar um copo maior Ou uma tigela A gente consegue O que é que a gente fazia com o compasso Verdadeiramente A gente virava o compasso ao contrário Com a agulha para cima E arrancava a pele das mãos Passava aulas de matemáticas inteiras Parece o engenheiro civil Vou fazer um túnel Que é para furar aqui E sair mais à frente Por baixo da pele Que era para quê? Que era para meter impressão Às gajas da turma Àquelas mais sensíveis Na minha turma tinha a Sofia Era aquela menina Sabes que eu A Sofia com o compasso Estava dando a Sofia Ah, o professor é um canoio Ah, que eu não posso ver sangue Era a Sofia A Sofia era aquela menina Que chorava Quando tirava um bom mais Distribuía aos testes Ele Ah, é o professor Eu estudei para muito bom E eu lá atrás Estou contente com o suficiente menos Que a gente arranjava Uma caneta vermelha Da mesma coisa E pinha o suficiente mais Bom menos Bom mais A minha mãe está toda contente Ah, que boas notas E eu Pois é Estava todo entusiasmado A acrescentar coisas E ia lá Incompleto Eu escrevia Muito incompleto A melhor cena de material escolar Não é o compasso Para mim a melhor A melhor peça de material escolar Era sem dúvida A régua De 50 centímetros Que a gente ia para a escola Com a mochila Parecia o telemábal dos antigos Com a antena A saída E assumimos Nós gostávamos daquilo Vais ter AVT Vou ter AVT E a minha régua De 50 centímetros Meus amigos E amigas Era mais ou menos Como a piroca Não pelo tamanho Mas pela flexibilidade Era de uma marca Já não muito utilizada Hoje em dia Era da Molim Lembram-se Réguas indestrutíveis Para a malta mais nova Réguas da MAPED Vai dar ao mesmo Mesmo a tecnologia Que era aquela tecnologia Que a gente chegava à escola No primeiro dia de aulas Não parte Não parte Intervalo grande da manhã 25 minutos de intervalo Não parte 3 horas para almoçar Não parte Intervalo grande da tarde 35 minutos de intervalo Não parte Aquele intervalzinho Muito pequenino Mesmo antes da aula de AVT Pá Ficávamos com uma de 30 E com uma de 20 E eu na aula de AVT Já com o compasso na mão E a professora Parece que adivinhava Meninos Hoje não vai ser preciso O compasso Ela parece que olhava para nós Vamos antes fazer Um segmento de reta É bom Se for um segmento Pode ser que seja mesmo Pequenino De 40 centímetros Só que não estava A parte fraca Pegava na minha régua Maior de 30 centímetros Para fazer um risco de 40 Fazia um risco de 30 Parava o lápis Passava a régua Acabava aquilo Foi uma cagada Suficentemente Suficente demais Eu é que sei Senhores e senhores Muito obrigado Olha 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 Obrigado.